Olá, este é o Direto da Sessão do dia 21 de novembro, hoje conversando com o vereador Abelardo sobre uma propositura de sua autoria que foi agora aprovada em plenário, envolvendo a área da saúde, que é um assunto muito recorrente aqui na Câmara de Botucatu, e dessa vez você pede que os pacientes que fazem exames em postos de saúde sejam informados por telefone que esses exames estão prontos para que eles possam ir lá buscar. Por que esse pedido, vereador? Teve algum problema envolvendo essa ida ao posto de saúde? Realmente, muitas pessoas, principalmente pessoas idosas, estão tendo a dificuldade do quê? Fala que vai ficar pronto em até 30 dias, mas aí quando muitos vão até o posto, chega lá, não está pronto, volta para casa, acaba indo novamente, volta para casa, então está tendo um gasto desnecessário, para quem tem condições de gastar, muitos a pé, então é um pedido simples e fácil. Ficou pronto o exame? Liga, a pessoa vai, busca em uma vez só, não dando esse trabalho à população que precisa, e principalmente no século XXI, uma coisa tão fácil de resolver. E você tem vários pedidos aqui na Câmara, principalmente para a área da saúde. Você tem conversado com o Poder Executivo, esses pedidos estão sendo executados, como está essa situação, vereador? Olha, em relação à parte da saúde do município, até que vai bem. Eu agradeço o secretário e todos, de todas as áreas que têm me atendido, eu sou, acho que o vereador que faz menos requerimento, porque não adianta eu fazer requerimento e não ser atendido. Então, eu sem fazer requerimento, 80, 90% dos pedidos são realizados. E o que acontece, né? Eu bato muito na parte da saúde, por quê? A saúde, principalmente, que se refere ao HC, é lamentável, né? Tanto o atendimento por parte de algumas pessoas, não são todos, parabéns, que precisa melhorar muito, principalmente, aí, a falta de leito. Que eu agradeço ao governador Tarcísio, que esteve aqui, liberando aí mais de 50 milhões para se fazer 108 leitos. Eu espero que esse dinheiro seja realmente usado para leito e não, supostamente, para outros fins. Tá certo, então, vereador, obrigado. Essas foram as considerações do vereador Abelardo, aqui para o direto da sessão do dia 21 de novembro. Obrigado. Obrigado.